O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou no Senado dos debates sobre a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma do Sistema Tributário Nacional, a PEC 110 de 2019. O relatório final da proposta, que é de autoria do senador Roberto Rocha, deve ser apresentado ainda nesta semana. Estados, municípios e governo federal concordaram com uma reforma tributária que simplifique a cobrança de impostos. O relatório da proposta de emenda à Constituição 110, que unifica impostos sobre o consumo de bens e serviços, deve ser apresentado nesta semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que a reforma tributária seja feita por etapas, começando pela unificação dos impostos no âmbito federal. Guedes, no entanto, disse que pode apoiar qualquer proposta de mudança, desde que haja compromisso com a responsabilidade fiscal e que não haja aumento da carga tributária. Tudo que for compatível com maior eficiência na tributação, maior transparência, maior equidade, melhores práticas federativas, tem todo o meu apoio dentro do compromisso com a responsabilidade fiscal. O ministro disse ainda que não pretende interferir na cobrança do Imposto sobre Serviços, ISS, feita pelos municípios e pelo Distrito Federal. Defendeu uma melhor distribuição dos recursos com o novo Pacto Federativo e disse que prefere não fazer nenhuma mudança do que piorar o atual sistema brasileiro. Ou fica do jeito que está ou muda para algo melhor. Então, eu acredito que seja mais viável fazer por etapas. Eu realmente acredito nisso. Eu provei isso. Eu experimentei.